Presidente, o que se trata do recurso é saber se essa votação vai ser feita por 45 deputados ou se os 513 vão ter a coragem mínima de dizer o que pensam sobre esse assunto. O nosso recurso diz que os deputados do plenário têm maturidade suficiente para votar e dizer este plenário vai votar a favor da proposta do Bolsonaro que abandona os praças ou este plenário vai votar favorável aos praças que elegeram o Bolsonaro e estão sendo abandonados nesse momento. Este é um projeto importante, não pode ser cancelado e terminada a votação dentro de uma comissão. Não é justo com essas praças. A responsabilidade de cada deputado não pode ser escondida nesse momento. Que cada um tenha coragem de assumir o que pensa e apresentar o seu voto que vai ser nominal. Os praças não podem ser abandonados, o pessoal vota sim para que venha para o plenário.